Boa noite meus jovens, tudo certo? Hoje a gente vai começar um projeto novo, é o clone da interface do Disney Plus. Então vai ser um projeto usando só HTML, CSS e JavaScript. Mudando aqui de tela, então esse aqui é um projeto. Ele é relativamente bem simples, é uma página inicial aqui com o menu lateral, com uma listagem dos filmes e com a descrição do filme, né? Então conforme você for clicando no filme aqui, vai ser mudado o background e vai ser mudado esses textos aqui, né? Tanto a nota quanto o título, a categoria do filme, o ano do filme e uma breve descrição. E aqui também vai ter um scroll, né? Então vai ser... vai ser feita uma listagem. Também na descrição do vídeo vai estar aqui o link do repositório. Se você não manja muito de git, mas aqui nesse canto aqui vai ter as branches. Então vai ter uma branch que é o initial, que é onde está a configuração inicial do projeto. Eu já deixei baixado os assets, então todos os SVG, algum background, os logos, vão estar tudo aqui dentro do assets. A parte do script vai ter a parte do JavaScript, né? Então quando eu integrar... Ah, eu também acabei saindo de comentar. Aqui vai ter uma parada bem legal. A gente vai integrar com uma API, que é a API do MDB. Então esses filmes aqui, eles vão vir tudo da API lá. Então não vai estar esses dados estáticos no nosso código. Eles vão ser todos renderizados a partir da API. Então vai ficar bem interessante esse código aqui. A parte de style vai estar a parte de utilização e o index.html vai estar o código.html. Então aqui na descrição do vídeo, obviamente, vai estar o link do repositório. E aí na branch master vai estar o código que eu vou comitando, né? O que eu for fazendo aqui vai estar nessa branch. E acho que é isso. Então espero que vocês curtam o vídeo e bora acordar, meus jovens. Valeu! E deixa eu configurar as cores aqui. Quer dizer, não tem muita coisa para configurar de cor, né? Aqui o background não vai ter essa cor aqui. Então eu vou deixar sem isso aqui. E botar o primário, que é o FFF. Beleza? E aqui eu vou extrair esse linear aqui. Eu vou chamar de linear mesmo. Linear. Aí eu vou colar nessa variável. Beleza. Ih, eu acho que não tem mais nenhuma cor para pegar, né, cara? Deixa eu ver. Aqui é branco. Aqui é branco. Aqui é branco. E aqui deve ser um branco opacidade. É, nem dá para pegar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Line. É, é um branco opacidade, então nem precisa pegar essa cor aqui. Tá, parte de cor é bem simples. É isso mesmo. Ó, tem um time perdido aqui, hein? Ó, o cara que fez o que eu disse aqui, hein? Tem um tempo aqui, sei lá. Ficou... Ficou um bagulho meu perdido ali, cara. Tá, agora... Cara, não vou precisar fazer isso aqui, então. Eu vou esticar isso aqui. E aqui a gente aumenta 100%. Aí, vamos montar a estrutura do nosso HTML aqui, né? Do nosso HTML. O que que vai ter aqui, né? Deixa eu ver se ficou certo. Agora ficou certo. A gente vai ter uma div. Dentro dessa div, a gente vai ter um header. Aí, dentro desse header, a gente vai ter uma imagem, que vai ser o nosso barra athletes logo PNG, que é o logo da Disney+. Aqui no áudio, a gente coloca logo da Disney+. Disney+. Beleza? E aqui no cantinho, pode ser dentro de um button, né? Aí, eu vou botar um type button pra ele. A gente vai desenhar, a gente... A gente vai desenhar, né? Não, vai ser isso, né? Eu acho que eu ia falar outra coisa. Tá, beleza. Vamos desenhar aqui o ícone. Vão ser três esposas. Então, a gente vai fazer o desenho desse menu ali, né? Seria isso. Aqui eu vou botar um class. Eu vou botar... Colocar... Eu coloco a partir de um id. Eu vou colocar a partir de um id. Aqui eu vou chamar de app. Que é a aplicação geral, né? Então, vai estar tudo aqui. Hum... Beleza. Beleza. Deixa eu ver como que vai fazer aqui agora. Aqui, a gente vai ter uma main. Aí, dentro da main aqui, né? Nós vamos ter uma section. Dentro dessa section vai ser esse cara e aqui vai ser um aside. Então, deixa eu botar o aside ali já. Porque, geralmente, o aside é usado pra menus laterais. Então, eu vou chamar isso aqui de aside, né? Que é o nosso outro tipo de navegação, né? A navegação principal estaria aqui e aqui estaria o nosso aside. Dentro de um... Deixa eu ver. Aqui eu vou botar um H2. Por quê? Porque o H1 vai estar aqui. Aqui vai estar o título do vídeo. Então, eu vou botar um H2 e vou chamar de movies. Movies. Aqui vai ser uma OL. E aí, com... Vamos botar 3 ali por hora. Vamos botar aqui movie 1. Vamos fazer assim, na verdade. Aqui a gente apaga. Movie 2 e movie 3. Aí, depois, tem que querer estruturar esse cara, né? Só pra ter algo mais palpável ali, né? Algo mais palpável. Aqui nesse cara, dentro da section, né? Dentro da section. Vou colocar um class chamando de movie. Aí, o que vai ter dentro do movie, né? Vai ter uma div. Aqui é a parte da nota. Então, vai ter uma imagem. Aqui vai ser dentro de assets. Logo MDB. E acompanhado pela nota. Então, aqui, strong. E a gente bota aquela nota ali. 8.8. 8.8, né? 8.8. Aqui, vamos colocar aqui. Logo da IMDB. Beleza, beleza. Vamos botar só o barrinho aqui pra ficar bonito aqui também. Class. Aí, como que é nota em inglês? É rating? Rating é tipo ranking, né? Nota? Não sei. Avaliação? É. Pode chamar de rating aqui. Rating. Beleza. Aqui, dentro de outra div. Dentro de uma div? Não, pode ser um parágrafo ali mesmo, cara. Pode ser um parágrafo, eu acho. Cara, pode ser um parágrafo aqui mesmo. A gente coloca essa informação aqui. Eu consigo copiar ela? Tem um negócio pra me deixar selecionar aqui, né? Pode ser um parágrafo aqui. Ok. Aqui vai ser um H1. Aí, Luca. Que é o nome do filme, né? É só Luca o nome desse filme? Hum. É só Luca, né? É só Luca. Beleza. Luca. Aqui pode ser um H3. É essa descriçãozita aqui. Deixa eu quebrar aqui pra ficar um pouquinho mais organizado. Assim. E a gente vai ter um botão aqui. Um botão. Vai ter a nossa imagem lá. Dentro de assets. Icomplay. E aqui escrito What, né? What não. Icomplay. Deixa eu pensar aqui uma coisa, jovens. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Aqui. Quando eu carregar essa informação depois da API. Eu já tô pensando quando for entregar com a API, né? Se eu vou mudar isso aqui. Não, mas eu vou deixar num parágrafo mesmo por hora. Eu só vou inverter. Aqui, como é uma matéria que não tem tanta importância, eu vou deixar como spam. E aqui eu vou botar um P. Beleza? Aqui eu deixo um P. E aqui seria um parágrafo, né? Aqui é o título. E aqui eu vou deixar como spam mesmo. Beleza, acho que é isso da informação. Deixa eu ver como que tá ficando aqui. Ah, ficou bonito, né? Tudo carregado aqui essa informação já. Com o fundo branco, né? O usuário tem que descobrir o que tá escrito aqui, ó. Aí tu usa a interação do usuário mesmo. Bem, bem assim... Bem moderno, né? Bem moderno. Acho que assim tá bom. É tipo um enigma aqui, né? Ficou tipo um enigma. Aqui a gente apaga isso aqui. E aí deixa eu ver o nome das classes. A gente vai ter o header. Dá pra deixar assim mesmo, acho, sem classe. Eu posso selecionar a tag header mesmo, é a única da aplicação. Então vou deixar sem class. A gente vai ter o movie. Beleza? Aqui a gente vai botar uma class, vou chamar de movies. Presente, chama de movies. Tá. Agora eu vou criar já a parte do CSS aqui. Então deixa eu criar o app.css. Qual que são os outros arquivos que vai ter aqui, né? O header. .css. E botei um sms. O movie. .css. E o movies, né? Móveis não, né? É movies. .css. E deixa eu importar eles aqui no global, né? Tava esquecendo como que importava aqui já. .css. .css. Pronto, todos importados aqui. Eu vou fechar tudo isso aqui. Vou deixar só o index e o app. Porque o app vai ser o primeiro a ser tratado. O global não vai ser mexido mais. É só pra reset do globais, estrutura. Então não precisa mais. É a primeira coisa, a gente vai mexer aqui no app. Então o que vai ser nosso app? Ele vai ter 100% da largura. E 100% do viewport, né? O view rate aqui. E vamos colocar um background. Só pra ver se ele tá sendo renderizado aqui. Certinho. Tá, deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui também, esse aqui também. Ó, carregou. Bonitão. O que a gente vai carregar aqui? Aqui a gente vai botar nosso background image. Aqui, ó. Vai ter um background image. Aí vai ser a partir do Malhele. Esse cara aqui tá dentro de assets. É o background. Background. Que é a imagem lá do Luca, né? Deixa eu fechar esse aqui também. Aqui, eu não quero que a imagem se repita. Eu quero que ela esteja só uma vez na tela. Então eu bato background, repeat, no repeat. O background size aqui, eu quero cover. O que seria o cover? Ele vai tentar preencher a imagem. Ou vai tentar pegar 100% da largura, ou 100% da altura. O que extrapolar, ele vai cortar a imagem. Então não vai ficar certinho. Não vai ficar esticado. Não vai ficar zoado, não. E aí, caso ele precise cortar a imagem, né? A gente vai ter o background position. E a gente coloca a imagem no centro. Caso ele precise cortar a imagem, ela vai começar sempre do meio. Então se cortar a imagem, ela vai estar focada no meio. Caso, sei lá, deixasse top aqui, por exemplo. E cortasse a imagem, ela estaria realmente orientada ao top, né? É a posição da imagem. Então deixa center. A gente vai atualizar aqui. Já está ela bonitinha aqui. Uma coisa que eu percebi já. Aqui, ó. Aqui tem uma sombra, não sei se vocês viram aqui. Está vendo que tem uma sombra aqui? A gente vai copiar esse linear aqui. E tacar aqui, ó. Depois do background image. Só não lembro se é no início ou no fim, tá? Eu tenho que lembrar aqui. A gente coloca uma vírgula e a gente consegue colocar uma sombra em cima da imagem. Que é esse linear, né? Que está ali do figma ali. Que é cheio de propriedade ali. Mas vocês podem ver ali. Mas está cheio de propriedade. Vou atualizar aqui. Deixa eu ver se vai dar boa. Não vai dar boa porque eu acho que ela tem que estar no início. Então eu vou recortar esse cara. Vou apagar esse aqui e vou jogar ele para o final aqui, ó. Vírgula. E foi. Tacou a sombra aqui, ó. Você viu que tem uma sombra aqui agora? Só que essa sombra, ela está bem escura, né? Bem escura, cara. Ah, está com a opacidade aqui, né? Tá, eu vou ter que tacar uma opacidade na cor ali. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse cara está bem fraco, né? Mas quem tem opacidade é esse cara aqui. Porque ele tacou a opacidade no todo aqui, né? Que é o set. 0.7. Se ele tacar a opacidade aqui, ele vai pegar nas fontes. Eu não quero que pegue a opacidade ali, ó. Quer ver? Eu vou colocar a opacidade ali. 0.07, né? Ele vai tacar em todo o conteúdo aqui. Então as fontes, elas vão ficar opacas aqui também, ó. Quer dizer, até ficou bem zoado aqui, né? Não sei porquê. Mas ele tacou um grau de opacidade aqui em tudo. Então aí vai zoar o rolê, né? E eu não quero isso. Eu vou querer tacar só no meu background. Como só tem uma cor, eu vou tacar naquela cor direto. Então essa cor aqui, que não é essa... Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu recolar aqui. Foi. Eu vou colocar uma opacidade aqui, ó. 0.7. Agora gerou o RGBA pra nós aqui, né? O RGB. Ele gerou um RGB, né? Com 70%. Eu não gosto assim. Eu vou copiar ele, na verdade, aqui. E vou mudar pra RGBA, né? Ó, deixa eu colar aqui, ó, no lugar. RGBA. A gente coloca vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. E aqui a gente bota 0.7. A gente apaga. Ó, ficou mais sutil, entendeu? Ficou mais... Só visitou. Eu não consigo... Ah, agora ele permitiu manipular aqui, né? Então antes tava assim, né? E agora tá com 0.7 ali, né? Gode, né? O que eu vou adicionar mais aqui no app, jovens? Eu vou adicionar esse padding aqui, ó. Então em cima tem um padding de 45 e na lateral de 131. Então aqui a gente vai ter um padding. Que eu já esqueci, acabei de ver, esqueci. 45. Em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo e 131 na lateral. Porra, eu não dá pra 130. Deixa eu ver se aqui é o mesmo padding que tá aqui. Hum, tá um pouquinho diferente, hein? Ah, mas fica 130. Aqui vai ser 4 pixels menos. Menos. A mais, no caso, né? Aí aqui ele tá um pouco no trolhos, né, cara? Mas é aquele valor ali, 45. E aqui embaixo, cara, aqui embaixo na verdade eu vou deixar sem padding, tá? Vou deixar sem padding. Porque a gente vai levantar a partir de uma margem aqui. E aí esse espaço fica sobrando aqui embaixo. Então o que sobrar fica ali embaixo. Beleza? Outra coisa aqui. Dentro do app a gente tem dois grupos, né? O header e o main. Então pra orientar eles um embaixo do outro, eu vou colocar aqui um display flex. Flex direction column, um item embaixo do outro. E o align items eu vou botar stretch. O stretch eu vou fazer aqueles sticking o máximo possível, né? Então vai tá stretch a orientação dos itens. Beleza, eu acho que é isso. Aqui no header agora. Isso que é pro app. Não vai mudar muita coisa aqui, tá? O que vai mudar vai ser só esse padding aqui. Aqui no header. Então a gente vai botar a tag header aqui. Vou colocar um display flex. Align items center. Deixa eu abrir o header aqui pra mostrar. Center, eu quero que a imagem e o botão tenha centralizado aqui na vertical, tá ligado? Então esse é o centro. E aí, eu quero que a minha imagem vá pra esquerda e o meu botão vá pra direita. Então eu boto um justify content aqui. Space between. Então eles vão se afastar ao máximo. Se eu salvar aqui. E for vir aqui em tela. Não vai aparecer nada porque o botão não tem background aqui. Deixa eu vir aqui, pera. Tá, pera. Ah, eu botei header aqui. Pera, 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 pera. Pera. Button. Não tem conteúdo no button, na verdade, né? Deixa eu botar qualquer coisa aqui. Beleza. Tá lá o botão agora. Porque faltava conteúdo, né? O display é um negócio vazio. Ele não tem display block, por isso que não tava sendo renderizado. Mas tá aqui o botão, ó. Botão lá pra direita e logo pra esquerda. Esse foi o que o space between fez, né? Aí a logo não precisa tratar nada. Porque como eu exportei ela com esse mesmo tamanho, então ele vai pegar esse tamanho aqui, tá? Tá com esse tamanho aqui, ó. Que é o tamanho da imagem ali, ó. 130 por 74. Aí no mobile depois a gente faz a tratativa da imagem. Por hora não precisa fazer nada. Então, o nosso botão aqui, vamos utilizar esse botão. Esse botão aqui, ele não vai ter background, então é transparente. Ele vai ser display flex. Flex direction column. Um item embaixo do outro, então cada span um embaixo do outro. E o align items aqui vai ser flex end. Por quê? Porque eu quero que meus itens estejam orientados aqui à direita. Então é flex end. Se fosse start, eles começavam aqui na esquerda. Beleza. Aí eu acho que é isso. Ah, eu vou botar uma distância aqui que é o nosso gap. Vou botar um row gap. Que é uma distância entre as linhas, então, aqui, né? De 12 px. Aí, deixa eu botar uma classe para esse cara aqui, jovens. Eu vou chamar de... De menu button. Ou button menu. Cara, eu nunca sei esses nomes, tá? Isso aqui eu estou horrível. Eu vou chamar de button menu. Chamar de button menu. Vai ficar um pouco mais fácil aqui na hora de... Selecionar aqui. Então, dentro do button menu, você vai ter o span. O que eu quero que o meu span seja? Ele ocupa 100%. Então, obviamente, eu tenho que botar um tamanho para o botão aqui também, né? Aqui o meu botão, ele vai ter uma largura, que é aquela largura ali, ó. Vou botar 46 px aqui. E... E é isso, só a largura. A altura não precisa mexer. 100%. Display block. E o background aqui é o var primário. Que é a nossa cor branca, né? O branco. E a altura desse span, vou botar dois px, só para poder ver o que está acontecendo aqui em tela. Ó, renderizou aqui, ó. Bonitinho. Top, né? Já está o hover aqui, legalzinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o meu último span, então, o meu last field, aqui, ele é menorzinho. Então, eu vou falar aqui um wish de 40% para ele. Ele vai ficar menorzito aqui, ó. Manjara? Eu acho que é... Cara, eu acho que é 50% isso aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui está 19% e aqui está 46%. É, um pouquinho menos da metade. Porque é menos da metade. Se fosse metade, 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 teria 23%, né? Ele está com 19%. Cara, eu vou botar uns 45% aqui, então. É que parece que ficou muito pequeno aqui. Mas assim está God. Não está God para o nosso menu. E aqui, deixa eu ver qual que é a altura. Não tem altura aqui, né? Mas tem um border radius. Tem um border radius. Aqui eu vou colocar um border radius. Uns 4, 3x. Será que já pega? Aqui ele fica redondinho? Deixa eu dar um zoom aqui para testar. É, ficou um pouquinho mais redondo, né? Talvez se aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza. Aqui eu vou botar um 6. E aqui eu vou baixar para 10. Acho que fica um pouquinho melhor. Ah, ficou um pouquinho mais gordinho agora, ó. Ficou mais legalzinho assim, acho. Para ver aqui em si. Ficou top. Ficou top. Beleza? E o que faltou do nosso header aqui é uma margem. Que é a margem que está aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar 90px. Então, o nosso header aqui, ó. Vai ter um margem bottom de 90px. E faltou o ponto e vírgula aqui, né? E foi, ó. Margem bottom de 90px. Agora, esses dois caras aqui. Esses dois caras. Esse aqui eu posso minimizar, então. E aqui dentro da... Opa! Aqui dentro... Dentro da main, que a gente tem dois jovenzinhos, né? A nossa seção movie. E a movies, né? Aqui, só para... Eu não vou criar um arquivo só para main, tá? Para não ter um arquivo só com essa estilização. Então, eu vou dentro do app mesmo. E vou estilizar a main aqui, tá? Então, a nossa main aqui. Deixa eu colocar um background blue. Para a gente poder ver o que ela está pegando em tela. E aqui vai ser a mesma coisa que foi feita no header. Vai ser display flex. Align item center também. E aqui o justify content space between. Por que space between? Os movies vão aqui para a direita. E o movie, obviamente, fica aqui na esquerda. Então, se eu salvar... Está aqui, ó. Movies para cá e aqui. O center hoje só afetou o movies, né? Porque ele é menorzinho. Mas quando o movies ficar grandão aqui, ó. Daí esse cara fica no meio, entendeu? Ó, vamos só fazer uma coisa para mostrar aqui, ó. Vou pegar o movies. E vou botar uma altura aqui para ele. Só para a gente poder ver em tela, né? 360px. E vou colocar um background aqui, tá? Um background... Vou botar um verde escuro aqui, ó. Um forest green. Ó, viram? Aí centralizou, entendeu? O align items faz o quê? Obviamente, o item maior vai ocupar 100% do pai. Quer dizer, 100% não. Vai pegar a altura dele, né? Obviamente, esse aqui é o cara da altura máxima. E esse aqui vai ficar bem no meio, entendeu? Aqui vai ser proporcional a esses espaçamentos. Então, é esse que faz o align items. Agora, vamos trabalhar aqui dentro desse cara aqui. Então, isso aqui eu posso remover. Isso aqui também. E dentro do movie aqui. O que vai ser dentro do movie? Deixa eu abrir o movie aqui. Beleza. O movie. Deixa eu pegar a classe aqui, então. Movie. O que vai acontecer no movie aqui? Vamos dar um zoomzinho aqui. Vai ser display flex. Flex direction call. Quero colocar um item embaixo do outro. Align items. Flex. E start. Quero que eles comecem aqui na esquerda. Aqui, o espaçamento. Deixa eu ver se é padrão aqui. Hum, aqui me complicou, hein? Não vou conseguir pegar essa margem top aqui, né? Deixa eu ver se aqui tem como pegar. Também não tem como pegar. Cara, eu vou tentar chutar uma margem. Ah, cara. Vai me complicar isso aqui, hein? Eu vou conseguir pegar só daqui a margem. Tá, por hora eu vou chutar aqui um row gap. Que é a distância entre cada item. Isso aqui, né? Vou colocar de 12 px. Aí depois a gente precisa melhorar a item melhor. Ok. O nosso ranking aqui, ó. Ranking também vai ter um display flex. Align item center. E aqui o column gap. Que é a distância entre as colunas. Como ele tá em row, vão ser colunas aqui, né? Essa distância aqui, ó. 18 px. 18 px. 18 px. A imagem não precisa trabalhar, porque ela já foi baixada nessa resolução, então eu não vou precisar mexer nela. O que eu vou mexer aqui é só o strong. Então aqui, ó. O nosso strong. O que que tem no strong aqui? É um point weight de 600. Um point size de 20 px. 1.25 RAM. E um line rate de 24. 1.5 RAM. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Não. É isso. Ok. Aí dentro do move aqui, né? A gente tem um span aqui. O que que é o span aqui? Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele aqui. Selecionei. Mesma coisa do outro, né? 1.25. 20 px, né? Line rate de 24. E 1.5 RAM também. E o point weight é 400. Point weight. 400. É isso. Não tem mais nada aqui também? Não. Aí aqui embaixo a gente vai ter o título. Que é o nosso H1. Esse H1 aqui. O que que eu vou colocar pra ele? Vou ter que inventar o aqui, né? Por quê? Porque eu não vou usar logo, né? Quando eu integrar a KPI, não vai vir logo do filme. Então, eu vou tentar improvisar algo aqui. Vou colocar uns 48 pixels de fonte e um line rate de 64. Então, 4 vem aqui. É o point weight. Vai ser o bold, o 700. E é isso. E é isso. Agora, dentro do P. Dentro do P. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele. Selecionei. Font size 20 px. 1.25 RAM. Line rate de 32. 2 RAM. Point weight 400. Point weight 400. E é isso. O monte cerrado já está assentado global, então não precisa fazer nada. E é isso. E o nosso botão aqui agora? que é o botão do what now, né? O nosso botão aqui, o que ele vai ser? Display flex, align item center, justify content, space between. Vou afastar o SVG aqui, o nosso botão aqui, ele vai ter uma largura de 250 px, uma altura de 70 px, e vai ter um background a partir daquela nossa variável, né? A gente fez a variável linear. Acho que foi linear, né? Deixa eu ver aqui. Ctrl E para ver os arquivos. Vou abrir o global. Que é o linear. Essa variável. E vai ter um border radius de... Deixa eu ver... Quanto que está o border radius? What? Tem um box shadow aqui, né? Estou no chocopé ali já aqui. Então, box shadow. Faltou o border radius aqui, né? Do botão aqui. Ué. Hum. Ok, hein? Como que não tem o border radius aqui no negócio? Base. Ué. Não tem o border radius aqui, cara? No outro botão tem? Também não. Vou chutar aqui um border radius, tá? Uns 20 px. Mas a gente vai regulando a tela. Aí aqui, o texto, né? Outra coisa que vai se repetir aqui, ó. O font size, o line rate. Eu vou fazer uma coisa aqui. Aqui no topo, isso aqui não precisa. O spawn já vem com 400, então não precisa disso. Aqui, ó. Eu vou jogar esse cara pra cá. Aí tanto o spawn quanto o strong e quanto o button vão ter esse font size ali, ó. A gente não precisa ficar repetindo toda vez isso aí, tá? O font size e o line rate é a mesma coisa. Todos estão com 20 px e com 24 de line rate. O que tá mudando é o font weight, né? Então, obviamente, aqui no strong eu deixei o font weight aqui. Aí eu posso remover isso aqui. O parágrafo, o line rate é diferente, então eu não vou usar ele aqui no padrão. Mesmo que a fonte seja igual. E aí o que faltou aqui no botão, então faltou colocar o font weight aqui, ó. 500, né? Ou 600. Já esqueci. 500 aqui, ó. Não sei se a minha câmera tá em cima. A minha câmera tá em cima, né? Mas é 500, tá, galera? É 500 ali. Beleza. Deixa eu salvar. Vamos ver aqui, ó. Ah, ficou bonito, né? Faltou um padding aqui, na verdade, né? Aqui, ó. 42 px. Então, aqui um padding. Eu quero 0 em cima e embaixo. E quero 42 nas laterais, né? 42 nas laterais. Perfeito. Aqui só tem que deixar aqui o botão mais redondinho, né? Então, aqui, ó. Ele vai ser... Ah, eu acho que é 50% de borderline, hein? Vou botar 50% aqui. É, porcentagem não dá certo, não. Mas deixa eu pegar a altura dele, 70 px. 70 px, eu acho que é a altura dele, não é isso? Aqui, ó. 70. Beleza. Tem que melhorar um pouco o espaço aqui. E uma coisa é o parágrafo aqui, ó. A gente tem que limitar o tamanho do parágrafo, para ele não ir tela no fundo. Então, aqui, ó. Tem que limitar o tamanho do parágrafo em 400 px. Então, aqui, a gente fala que o parágrafo, ele pode ocupar 100% da tela. Mas, ele vai ter um limite máximo de 400 px. A gente faz com que o parágrafo se quebre aqui, ó. O que falta? Botar uma margem maior aqui, tá? Falta eu colocar uma margem maior. Porque aqui eu não consigo estrear essa margem, porque tá meio no trolles aqui, né? Aí, eu vou tentar pegar a partir do botão mesmo, botar uma margem aqui. Testar uma margem. Eu acho que uma margem de uns 20 px fica legal, já. Ó, uns 20 px aqui. Tem um bichinho aqui na minha tela? Uns 20 px. Obviamente, isso aqui vai descer depois, tá, galera? Conforme for crescer essa lista aqui. Então, aqui, tu bota uma margem top de 20 px. E foi. Então, lá. A parte do move é isso aqui. Dá para adicionar um hoverzinho aqui, tá? Vou adicionar agora, antes que eu esqueça. Então, aqui no botão... Quando acontecer um hover, eu vou querer tirar um pouco do brilho do hover, do hover. Um pouco do brilho do botão. Então, a partir do filter, eu tenho uma propriedade chamada... Brickness. Acho que seria isso. Aí eu vou botar 0.90. Ele vai pegar no vento. Ele vai tirar 10% do brilho, né? Então, ele vai ficar um pouquinho mais... Prato com a cor do botão, né? E aqui, então, adiciona um transition dentro do filter de 0.6. Acho que fica legal. Ó, ele ficou um pouquinho mais escuro. Não sei se dá para ver, hein? Vou botar um 85 aqui. Ó. Deu um hoverzito aqui. Top, né? A parte dos moves aqui, então, né? Deixa eu abrir o moves aqui. Jogar esse cara para cá. Esse aqui eu posso minimizar, então. E vamos para o moves aqui. O que é o moves? Opa! Moves. Mesma coisa. DisplayFlex. FlexDirection. Column. Um item embaixo do outro. Aí, o row gap entre eles... É de... 24. 24 px. E é isso. É isso, né? É. É isso. Agora, o h2, né? Movies. H2. E eu vou deixar o L já aqui pronto, aqui embaixo. Aí já está copiado aqui. O h2. Deixa eu ver o que tem dentro do h2 aqui. Ponto size 28 pixels. Então, 1.75 REN. Line rate 34. 2.125 REN. E o fonte weight aqui, 700? 800. É isso. Não tem letra expense, não tem mais nada. É isso. A nossa UL aqui agora. Nossa UL. Eu vou pegar o tamanho dela. Aqui, ó. Aqui tem um negócio, cara. Aqui tem um negócio. Tem que fazer um pouquinho diferente aqui, cara. Para a gente conseguir fazer... Conseguir... 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 Calma. Deixa eu tentar falar. Na pronúncia aqui. Para a gente conseguir fazer o scroll, eu vou ter que fazer uma... Uma paradinha aqui. Uma paradinha. Mas deixa eu só colocar o tamanho dela, para a gente conseguir ver ela em tela aqui. Vou colocar uma altura de 690 px. E aí a gente coloca uma largura aqui. É... Qual que é a largura? 300 px aqui. E vou colocar um background... Chrismium. Que é... É largura, né? Ui. Foi. Hum, ficou até grande isso aqui, hein? Tá, tá meio grande isso aqui, cara. Qual que é a altura dessa tela aqui, cara? Deixa eu ver, né? Ah, é uma altura grande isso aqui, hein? Não, não. Tá muito grande, cara. Muito grande. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Eu vou compensar aqui. Deixa eu ver. Eu vou reduzir um pouquinho essa margem aqui de cima. Não, ficou muito grande, cara. Essa margem tá no header, né? Deixa eu reduzir pra um 64. E a altura dos moves, eu vou colocar um 500. Hum, agora ficou muito pequeno. Acho que pode ser 600 agora, hein? Acho que agora ficou bom. Acho que 600 tá legal aqui, mano. Antes era 690, né? Reduzi 100. Pode ser um pouquinho mais, talvez. 640. Acho que assim, tipo, God. Aí depois a gente vê uma parte mais responsiva. Pra mim fazer o scroll aqui, jovem, eu vou ter que encapsular esse cara dentro de uma div. Por quê? Porque quem vai ter o scroll vai ser a div. A nossa OL aqui, ela vai ter um tamanho gigante. Tipo, 2 mil pixels de altura, né? E aí, quem vai fazer... A gente vai fazer um overflow scroll na div, e aí vai gerar esse scroll. Porque quem vai ser grandão mesmo vai ser a lista. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma div, pra encapsular essa OL. E aí, a gente vai mover isso aqui pra cá. Na verdade, era só... Pera aí. Era só mudar esse aqui pra div. Mais simples. E aqui a gente bota um overflow out. Agora não vai ter scroll, beleza? E também não vai ter div. Calma lá. Aí. Normal. Agora, quando isso aqui extrapolar o tamanho, eu vou botar um monte de DLI aqui, vai gerar o scroll. Aí gerou o scroll aqui, ó. Eu não mostrei do outro jeito, né? Do outro jeito. Mas se fosse do outro jeito aqui, ó. Deixa eu comentar isso aí. E comentar aqui, ó. Se a gente botar uma OL aqui, ó. E salvar. Ué. Funcionou igual. Não era pra ter funcionado? Hum. Tá. Funcionou igual, cara. Por que que eu tinha que colocar numa div? É que eu lembro que uma vez eu precisei fazer um projeto, eu precisava usar a div, cara. Agora, eu lembro por que que eu fiz isso. Naquele projeto, né? Aqui, obviamente, eu não preciso da div. Então, funciona. Sem a div. Cara, eu salvei aqui, né? Tá tudo salvo, né? Tá na OL. Não sei, cara. Não sei, não sei. Coisas do passado, né? Importante que o futuro é outro, né? O futuro é outro, então precisa mais dessa div que funciona igual. Então, deixa eu tirar esse type aqui. E tá funcionando igual, ó. Perfeito. Tem que utilizar a OL aqui agora. Tá. Deixa eu remover aqui todas essas OLs aqui agora. Vamos deixar só três. Quer dizer, eu vou deixar só uma, na verdade. E eu vou estruturar a OL aqui. O que que vai ter dentro da OL, meus queridos? O que que vai ter dentro da OL? Bem simples. Bem simples. Deixa eu dar um Enter aqui. Nós vamos ter um Strong aqui. Na verdade, um Spam primeiro. E um Strong, né? Então, dá pra duplicar. O primeiro é um Spam. Aí eu vou colocar aqui Kids. Normalmente, é o gênero do filme, né? E o título do filme, Spirit. E... Intamed, um Tamed, é isso aí, né? Sei lá. É isso aí, né? Spirit. E aí tu vai ter um botão aqui também, né? Um Button. Que ele vai ser do tipo Button. Obviamente. E aqui a gente vai ter uma imagem. Que é dentro de Assets. Icon Play Button, né? Deixa eu ocultar isso aqui. E aqui. Icon Play Button. E é isso, hein? E é isso. Tá. Ok, ok, ok. Deixa eu pegar aqui, então, o nosso L. Eu vou selecionar L direto aqui, tá? O que que vai ser o nosso L aqui? O que que vai ser o nosso L? Vai ser um Display Flex. Flex Direction. Column, que era um item embaixo do outro. Justify Content. Flex End. Porque o Flex End. Pera que eu me confundi aqui. Não. Alline Items End. O Justify... Tá, eu tô em coluna. Alline Items. Não, Alline Items é Alline... Flex Start, tá certo, tá certo. Na... Vertical aqui. Aqui vai trabalhar com as orientações deles aqui, né? Tá. Start. Justify Content. Flex End. Então, eles vão estar pra baixo. Deixa eu ver aqui se eu não tô falando besteira. Deixa eu botar um Background aqui. Um Black. E deixa eu colocar uma largura e uma altura, pra gente poder ver isso aqui em tela. Deixa eu botar uma altura de 200 PX aqui. E aqui, na UL, eu vou precisar colocar um Display Flex. Flex Direction Column. Uma... Cada item, um embaixo do outro, né? No caso, eu vou duplicar aqui, só pra poder ter mais. Então, eu vou botar um item embaixo do outro. E vou colocar um Row Gap aqui, de 28. 28 PX. Agora, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Tá certo, tá certo. É... Quem jogou eles pra baixo, foi o Justify Content. É... Justify Content, eu trabalhei com eles aqui, na minha... Cara, eu sempre me esqueço o nome dos nichos, cara. Quando eu tô orientando... Agora me ajuda, Nick Chat. Quando eu tô orientando eles, tipo... Eles tão ficando pra cima ou tão ficando pra baixo? Eu tô orientando eles na minha... Vertical, né? Tipo, se eu tô jogando eles pra cima... Ou jogando eles pra baixo, na vertical, né? Se fosse na horizontal, tinha que ser aqui, né? Esquerda e direita. Tá certo. Esse aqui, eu tinha que usar esse aqui. Esquerda e direita. É vertical... Não, horizontal. Esquerda e direita é vertical. Esquerda e direita é horizontal. Porque eu tô no horizonte. Porque quando eu tô viajando, eu tô vendo o meu horizonte, né? Então, aqui é horizontal, né? E eixo X... E Y, né? Vertical. Cara, eu vou ter que fazer um post-it. Eu vou botar aqui no meio da tela. Da tela não, né? Porque senão eu não vou conseguir ver, né? Mas enfim. Acho que dá pra entender, né? O que eu fiz no Justify Content e o Online Entments. Tá. Vou voltar aqui pro código. Então, eu botei um item embaixo do outro. Botei um row gap. E aí... Trabalho a orientação do LI, né? Orientando meus itens. Outra coisa aqui, jovens. Position. Relative. Por quê? Que esse botão aqui, ele vai tá absoluto, tá? Esse botão, ele vai ficar bem no meio da tela aqui. Então, eu vou botar Relative. Eu apaguei o Background. Pera aí. Eu apaguei o Background, mas eu vou deixar ele, tá? Que por hora ele não vai ter imagem. Mas ele já vai carregar a imagem. Então, eu vou deixar só o Background pra gente poder ver aqui. O que falta fazer aqui? Pegar a altura bem certinho, né? A altura e a largura. A largura aqui. Então, a largura é 265. 265px. E a altura é 133. Vamos arredondar pra 130, né? Um número mais redondinho. O Border Radius 8px. Border Radius de 8px. Tem Box Shadow aqui? Não tem Box Shadow, não? Tem um Gradiente, mas isso aqui a gente vai aplicar depois. E tem uma opacidade também, tá? Aplica depois. Aí, aqui agora, vamos estilizar os textos ali. Aqui o nosso Spam. Deixa eu duplicar esse aqui. O Strong. E vamos duplicar isso aqui. E o nosso botão. Eu acho que o Spam e o Strong devem ter o mesmo font-size, tá? Não, é diferente. Tá. O Spam aqui, font-size 14px. Então, 0.875R. Line Rate, 17. Vou arredondar pra 18, tá? 1.25R. Pra ficar mais fácil as contas aqui. E o Point Weight, 400. Então, aqui, 400. Beleza. E vou botar um Margin Bottom aqui. Botar um Margin Bottom de 6px. Aí o Strong aqui. É um font-size de 16px. Então, 1Rain. E um Line Rate de 20. Então, 1.25Rain. Ué? É? Aqui. E o Point Weight, 600. Point Weight, 600. Colors são brancos. Então, já vem branco padrão, né? E aqui não tem Letter Space. E é isso. Agora, o nosso botão aqui, ó. Positive 1. Absolute. Absolute. Aqui, eu quero que todos os eixos sejam o zero dele. Por quê? Como meu pai é Flex, eu consigo usar a propriedade de Alto. O que o Alto faz? O Alto, ele vai tentar pegar o máximo de margem daquela direção, né? Se eu colocar um Margin Alto Left, cara, meu botão vai pra direita. Se eu botar Right, ele vai pra esquerda. Se eu botar Margin Alto Top, ele vai pra baixo. Se eu botar Margin Alto em todas as direções, o botão vai pro meio. Então, essa é a magia que vai acontecer aqui. Então, eu vou usar um Insight, em 7, acho que seria? Zero. Que ele vai pegar Top, Left, Right, Bottom, zero. Parece que eu tava fazendo Benzendo aqui, né? E aqui, a gente bota Margin Alto. Aí, ele vai pro meio da tela. Vamos botar um Background pra gente poder ver esse botão? E vamos ver se deu certo. Olha lá. Botãozinho no meio da tela aqui, ó. Isso é o que o Alto fez pra nós. Então, se eu tirar o Alto aqui, ó. Vralt. Ele ficou no meio da tela igual, cara? Por quê? Não sei. Cara, tá acontecendo umas coisas que eu não sei aqui, hein? Esse não era pra ficar no meio da tela, cara. Igual. Ué. E aqui estourou a tela, hein? Cara, isso aqui não era pra ficar no meio da tela. Ah, eu sei o que tá acontecendo. O botão, ele tá ocupando toda a tela. Tá, 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 tá. O botão tá ocupando toda a tela. Pera aí. É o botão. Tá, ficou azul, do nada, né? É o botão que tá ocupando toda a tela. Pera aí. Calma lá. Ê. Aqui. Ó, se eu tirar o Alto aqui. Ih, agora ele ficou desse jeito que eu não consegui tirar aqui. Ó, vou botar um Margem aqui. Zero. Aí ele foi pro canto lá, ó. Vem já. Vamos botar um Margem top aqui, ó. Alto. Ele vai pra baixo. Foi pra baixo. Porque ele tentou botar o máximo possível de Margem aqui. Foi o que o Alto fez. Se eu botar um Margem aqui, bota. Alto. Vai pro meio. Por quê? Porque ele vai tentar pegar o máximo dos dois cantos. Que seria o meio da tela, né? No meio da área aqui, né? E a mesma coisa vai acontecer pro Left e o Right. Então, se eu botar o Alto, ele fica no meio da tela aqui. Ó, bonitinho. Gode, né? Deixa eu pegar o tamanho do botão bem certinho aqui. 36. 36. Esse background eu posso tirar. Tá lá o nosso botão. Ah, tem que... Na verdade, tem que deixar aqui um background. É... Transparente. Transparente. Ó, tá ele em tela aqui, hein? O que faltou aqui que eu percebi? Faltou um padding, né? Aqui é 10px e aqui embaixo tá no trolhos, né? Cara, não consigo... Aqui dá pra pegar. 16 e 10. Então, dentro da minha li, né? Que é onde tá os itens aqui, né? Eu vou colocar um padding. Um padding bottom. De... Esqueci já o valor. 16. 16 px. E um padding left de 10. Foi. Tá lá. Bonitinho, tá lá. O inset serve pra quê? Cara, o inset ele vai zerar... Zero. Zerar, né? Ele vai gerar zero pra todos os eixos. Por que que eu preciso zerar todos os eixos, né? Aqui, ó. Eu vou ter que tirar ele aqui, ó. Deixa eu atualizar e tirar ele aqui. Pra mostrar. Eu esqueci de explicar isso, na verdade, né? Por que eu preciso zerar todos os eixos? Deixa eu zerar ele aqui. E colocar ele aqui em tela. Deixa eu... É que se eu jogar ele pra cá, ele vai quebrar a tela, né? Deixa eu jogar ele aqui assim. Só que ele ficou zoado aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Pera aí. Eu esqueci de explicar por que que é o inset. Ó. O inset... Eu tirei ele. Não vai estar aparecendo aqui agora, né? Ele zera todos os eixos. Por que que eu preciso zerar todos os eixos? Senão o alto não funciona. Por que que o alto não funciona? Cara, por que que ele não vai saber até onde ele pode ir, tá? Vamos supor que eu coloco aqui, ó. Top zero. Provavelmente ele vai pra cima. E bota um zero. Tu viu que ele conseguiu centralizar agora? Por quê? Porque ele sabe aonde vai os eixos do pai. Então, ele sabe que o bottom dele é aqui. E ele sabe que o top dele é aqui. Então, por isso que o alto funciona. Então, pra mim... Isso aqui pra orientar no eixo y aqui, né? Pra orientar no eixo x, eu tenho que botar, obviamente, o left zero e o right zero. Aí ele vai pro meio. Porque agora ele sabe até onde ele pode ir pra direita e até onde ele pode ir pra esquerda, né? E aí, o inset zero, ele seta zero pra todos esses eixos, sabe? Então, o inset zero aqui, ele vai botar zero pra top, bottom, left, right. Então, por isso que eu precisava desse cara, hein? Vamos utilizar essa barra aqui agora. Esta barra, eu vou ter que colar aqui um monte de propriedades aqui, ó. Essas propriedades aqui, ó. Aí, no lugar do eixo comercial, eu coloco a UL. Um é o tracker e o outro é o handle. Nunca me lembro qual que é qual, tá? Eu acho que esse aqui é o que a gente precisa. O tracker é o preenchimento. Então, aqui a gente vai colocar o branco com a opacidade. Então, é um RGBA 255, 255, 255, com a opacidade 0.7, acho que é, né? 0.4, 0.4. Beleza, um pouquinho de border raise pra ele ficar um pouquinho. Ah, esse aqui não é redondo, não é? Então, não precisa ser border raise aqui. E aqui é o preenchimento da barra. Aí, aqui é o branco. Então, aqui é o marco. Deixa eu duplicar alguns itens aqui pra gente conseguir ver em tela. Beleza. Deixa eu ver se foi aqui, hein? Hum. Agora eu me lembrei. Eu acho que porque ia precisar daquela div, cara. Era por causa disso. Isso. Ele vai bugar os itens aqui, cara. Mesmo que eu coloque uma altura pros itens, não funciona. Então, por isso que eu precisava daquela div, agora eu me lembrei porque precisava. Tinha algum motivo. Se não, ele vai, tipo, espremer os itens. Eles não vão... Eles não vão conseguir gerar aquela scrollbar. Tipo, mesmo que eu bote um bilhão de itens, ele vai gerar aqui, ó. Mas os itens vão ficar espremidos. Mesmo que eu coloque aquela altura. Ele não tá pegando aquela altura, ó. Aí tá trolando. Então, por isso que eu precisava daquela div, cara. Eu sabia que tinha um motivo. Mas também não me lembrava que ia funcionar ali o negócio, né? Mas aqui, então. Div, foi, a UL aqui, bonitinha. Aí deixa eu lembrar o que precisa mudar aqui. Deixa eu lembrar o que precisa mudar aqui. Aqui vai pra div. Div. Deixa eu copiar aqui. É a div, beleza. Isso aqui não é na div. Então, eu vou ter que copiar aqui. Tá. Aqui dentro de movies, UL. Aqui tem o nosso display flex ali, ó. Beleza, deixa eu salvar e ver se assim vai dar boa. Ó, assim dá boa, entendeu? Funcionou agora. Os itens ocuparam o que eles precisam. Só. Bugou uns negócios aqui, né? O que que bugou aqui? O que que bugou? Ah, o insete zero. Por isso que bugou. Tá, tá, tá. Volto pro make. Mas o row gap não pegou, né? Ué? Ele não pegou o row gap aqui, meu. Hum, ele não conseguiu colocar o gap. Eu vou ter que colocar em margem aqui. Vai ter que ser em margem pra poder gerar esse scroll ali e tal. Aqui tem uma outra propriedade bem legal pra gente colocar. Aqui, ó. Eu vou ter que colocar uma margem em cada li, né? Então, eu vou tirar esse cara. E vou colocar uma margem top aqui. Vamos colocar uma margem top de 50px. Coloquei. Mas sem problema. Eu não quero que o primeiro item tenha essa margem top. Então, aqui dá pra usar um seletor bem legalzinho aqui do CSS. Que é o seguinte. Eu quero que todas ali tenha margem top. Beleza? Mas, eu não quero que a primeira tenha. Então, aqui a gente consegue usar um notch. Pra negar, né? Excluir uma propriedade. E aqui a gente coloca aqui a first shield. Só tem que escrever first shield corretamente, né? É first shield. First shield. Não tenha. Então, todos os outros itens vão ter margem top. Menos a primeira. E aí, como foi aqui, ó. Quer ver? Vamos botar no background só pra mostrar aqui. Pra ver que eu não tô falando besteira. Vamos colocar aqui um silver. Ó. Todos os itens ficaram cinza, menos o primeiro. Mas já. E nossa barrinha tá bonitinha aqui, ó. Top, né? Deixa eu tirar esse background aqui. Eu vou tirar esse vermelho aqui também, já. Não precisa mais dele. Outra coisa. Eu vou tirar essa largura aqui, ó. Fixa. Eu vou remover ela. Beleza? E eu vou fazer isso aqui a partir do padding aqui, ó. 44. Então, dentro da... Pode ser aqui, né? Aqui a gente vai ter um padding. Um padding aqui na direita, aqui é o right. 44px. A gente faz a partir do padding aqui dentro. Não precisa tacar aquela largura fixa, sabe? E aí funciona o nosso scrollzinho aqui, ó. Top, né? Só que eu acho que esse botão, ele tá mais pra cima, não tá? Ou isso aqui é mais alto? 150 a altura, hein? É, mais alto que 150, cara. E aqui é 265? 265. Ah, agora ficou god. O tracker tá mal escrito? Meia, faltou o R aqui, hein? É, não pegou o preenchimento aqui, hein? Hum. Será que esse preenchimento aí tá aqui? Ou é só track aqui, hein? Ah, é track? Tá, eu escrevi errado, hein? É track. God, 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 God. God, God, God. Tá escrito errado. Vinha 30, 31? 31. Ah. Ah, por isso que não funcionou então o row antes, cara. Ô, meu. Ah, mas esse não é uma propriedade nova pra vocês. Não sei se todo mundo manjava aqui, né? Do... Do notch aqui. É uma propriedade nova pra vocês aprender, né? Vamos colocar um background aqui só pra gente... Pra gente ter pelo menos uma imagem. Vou pegar esse dual esponja que tá bem bonitinho, tá? Essa imagem de fundo aqui. Só pra gente testar. Aí depois a gente vai fazer a integração já com o MDB. Eu vou colocar aqui... É... Item, background. E aqui só pra testar. Então, quem vai ter esse background aqui vai ser a imagem. Então, aqui vai ter um background image. Nossa, o rally vai ser... Barra, assets. Item, background. Aqui, a mesma coisa antes. Background position. Center. Background size. Cover. Opa! Cover. E aqui o background... É... Não, repeat. E aí é pra carregar a imagem do Bob Esponja aqui, né? Ah, tem um background aqui. Vamos ver. Tá. Acho que eu baixei a imagem errada, hein? Baixei só a sombra. Cadê a imagem? Será que eu baixei só a sombra? Pera. É, eu baixei só a sombra, cara. Cadê a imagem? Tá aqui? Overlay? Aqui tá a imagem, hein? Deixa eu exportar ela aqui e atualizar. Ah, tá lá a imagem aqui agora. E falta aplicar aquela sombra na imagem, né? Essa imagem é esse linear aqui, ó. Então, eu tenho que copiar ele. Faz que nem antes. Coloca aqui na frente, ó. Coloca aqui na frente, vírgula. E voa lá. Tá lá o nosso linear. Provavelmente ficou a mesma imagem aqui, né? Vou fazer um negocinho bem legal aqui, jovens. O que que eu vou fazer? Esse play button, eu vou ocultar ele. Eu vou ocultar ele. Então, aqui, ó. Deixa eu vir aqui nele. Eu vou, por depois, deixar ele zerado, ok? Então, ele vai estar oculto. Aí, quando eu fizer o hover, ele vai aparecer. Então, quando eu fizer o hover aqui, opacity 1. Vamos colocar um transition aqui pra poder ver. Vou colocar all, porque vai ter mais propriedades, tá? Mas vamos deixar esse 0.6 aqui, ó. Ó, apareceu. Aí, um negócio bem legalzinho aqui. Por default, eu vou deixar ele mais pra baixo. Então, eu vou fazer aqui um transform. Translate no eixo y, né? Eu vou descer ele, 40px. E aí, quando acontecer o hover, eu boto ele no eixo normal dele. Então, eu boto 0. Então, quando acontecer o hover aqui, ó. Ele vai subindo. Só que eu preciso que esse hover não seja só no botão, tá? Porque se eu botar na imagem, eu quero que esteja o hover. Eu botei no lugar errado. Eu quero que quando aconteça um hover no li, eu quero que faça no botão. Então, quando eu selecionar o box inteiro aqui, meu botão sobe, ó. Mas, já, a gente pode dar um play aqui, ó. Então, vamos fazer a magia aqui com o JavaScript. Vamos conectar aqui no serviço do IMDB. Então, tem esse site aqui, que é o demovie.db, né? Que ele fornece uma API, um serviço, né? Que vão listar os dados dos filmes, ou vai trazer uma lista de filmes, né? Então, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Mas, basicamente, você vai criar um cadastrinho aqui. E aí, quando criar o cadastro, vão vir aqui na parte de configuração. E vai ter a parte de API. Aqui, vocês vão precisar pegar a sua chave da tua API. Para você conseguir fazer uma requisição. Então, depois que tem essa chave, vai ter uma URL um pouco mais complexa. Que eu vou deixar também no card. Mas, por exemplo, eu tenho uma aqui, já de exemplo. Que é, batendo no serviço deles, então, no API demovie.db. A versão 3, né? Que é a versão 3 API. Então, até aqui diz, ó. Chave alt da v3. Barra movie. O ID do movie, né? E aqui tem dois carry partners, né? O API key, que é a sua chave API. E a linguagem portuguesa. Então, se você der um enter, aqui vai trazer os dados do filme. Eu tenho uma extensão aqui, que se chama JSON Viewer. Se não fosse ela, não estaria desse jeito aqui, tá? Estaria um pouquinho mais feio. Então, é bem interessante. Seria interessante, né? Não sei se tem outros navegadores. Mas, no Chrome tem o JSON Viewer. Então, você deixa um pouquinho mais bonitinho. Você consegue mudar a estilização aqui. E fazer vários paranaui aqui. E modificar a tua visualização. Explicando aqui o que vem dentro dela. O que a gente vai usar, no caso. A gente vai usar esse background path. Que seria a imagem, né? Imagem da capa do filme. A descrição, que está no dentro do overview. O título, que no caso aqui está o interstellar. Mas o que vai ser usado aqui? Tem a data lançamento, que também está no topo. E o rating dele, né? Está com uma nota 8.4. E aí, por exemplo, vamos pegar o do Luca aqui. Eu deixei até aberto aqui já. O do Luca. Então, se a gente copiar esse ID aqui. E mudar o ID aqui, que está do interstellar. E colar aqui. Deve puxar os dados do Luca. Então, puxou aqui. Tá, o do Luca. A descrição aqui. A nota dele. E os outros dados, né? E aí, vamos integrar aqui com o nosso querido Javascript. Aqui embaixo, já também está sendo carregado o index.js. Então, se você pegar a partir do board template. E aí, vamos brincar com o Javascript aqui, então. Tá. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vou copiar essa URL. Então, para buscar os dados. A gente vai fazer um fetch. Então, o fetch a gente consegue, a partir de um host. Requisitar aquele JSON. Então, aqui a gente vai dar um ponto. Na verdade, eu vou quebrar em uma linha abaixo. Senão, fica muito grande aqui. Depois a gente também vai exportar essa URL. Enfim, né? Mas, eu vou dar um ponto. Um dem. Por quê? Isso aqui é uma chamada 5, né? Então, precisa esperar os dados retornarem. Então, aqui eu vou pegar o meu response. E vou dar um console.log no response. Aí, vocês vão ver que esse response ainda não está algo palpável, né? Ele vem em um formato que não é manipulável ainda. Então, se eu dar um inspecionar aqui. E vir no meu console.log. Está sendo carregado aqui, ó. Falou qual foi o URL. O tipo cores, que deu o estado 200. Que deu true. Tem até os headers aqui. Está vazio, obviamente. E tem o body. Só que o body ainda não está algo... Algo ainda manipulável, né? Os dados não estão vindo aqui, né? Então, a gente vai precisar fazer mais um dem aqui. Só que esse dem aqui é para a gente converter o nosso response em JSON. Esse JSON também é uma chamada síncrona. Então, eu preciso fazer mais um dem. Então, ele vai gerar o JSON e depois a gente vai esperar mais um dem. Aqui a gente pode chamar de data. Só para não ficar o nome variável. E a gente dá um data aqui. Esse espaço pode se remover, não é verdade? E aí vai estar o JSON aqui, ó. Nosso JSON bonitinho aqui, ó. Com a imagem, com o título em algum lugar, que eu não sei onde que está aqui. Com a descrição, com o RAGE. Então, aqui já está um JSON palpável, né? Agora que eu vi que tem dois títulos, né? Original Title e Title. Ah, isso aqui eu acho que é por causa da linguagem, né? Como eu passei aqui PTBR, então vai ser as traduções, né? Então, aqui fica o original mesmo em inglês. E aqui deve... Não, aqui fica o traduzido e aqui fica o original mesmo, né? E até fala aqui, ó. Original língua em inglês. Então, tá. Eu vou cortar isso aqui e vou colocar uma chave aqui para a gente fazer algumas... Botar umas linhas de código aqui, né? Primeira coisa. Deixa eu selecionar o meu título aqui para testar. Então, aqui, ó. Vou dar um const. Const Title. E vou fazer um document.carrySelector. E eu vou querer selecionar. Selecionar minha classe Move. E vou pegar o meu h1. Beleza? Move. Vou pegar o meu h1. E agora, eu vou falar aqui o meu title dentro do meu winner.html. Vai ser meu data.title. E aí, pegou o look aqui, ó. Para falar que eu não estou falando abobrinha aqui, né? Vou mudar aqui, ó. Para abacaxi. Para um passe de mágica inserível aqui, entendeu? E isso aqui é opcionar para os outros campos, sabe? Então... Então, o nosso title. O nosso p aqui é o nosso description. Aqui, dentro do... A gente tem o nosso campo aqui, ó. Average, né? Que eu chamei de Rating. Então, tem esse cara aqui também. Então, aqui é o Rating. Aqui é dentro da classe Rating. E aqui a gente vai selecionar o nosso strong, né? Nosso strong. Então, deixa eu colocar os outros caras aqui. Então, Rating. O description é o nosso cara aqui. Overview. Overview. Então, isso aqui, o que eu vou chamar esse cara? É o que eu vou chamar de info aqui, tá? Info é o nosso movie Spunk, né? Info. O que vai ter dentro do info aqui? Vai ser... A data de lançamento. Que está em algum lugar aqui. Onde que está? Aqui. Então, Release Date. Aí, para poder pegar esse dado aqui, eu vou fazer... uma variável aqui, ó. vou chamar de IrRelease. Então, eu te colo esse cara aqui. A gente vai fazer um split. Um split no traço. Escrevi errado, split, né? Split. Basicamente, ele vai pegar um termo em comum e vai quebrar no Array. Então, fazendo um split nisso aqui, ó. Ele vai gerar um Array para esse cara, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Para mostrar. Split. Vou pegar um termo em comum. No caso, eu vou botar meu traço. E ele vai gerar um Array de três posições. Aqui, ó. Primeira posição tem 2021. Segunda tem o ano. E terceira tem a data, né? Podia pegar outra coisa em comum. Vamos pegar aqui, ó. Só para testar. O número um. O número um vai criar esse grupo aqui, ó. Com 220... 202, né? E o resto com esse string aqui, né? Não. Uma com essa string e uma outra com set. Então, vai criar três posições também, ó. Aqui, ó. 2. 202, né? O 6 e o 7, né? Então, tu vai pegar o tracinho aqui. E eu quero a primeira posição. Então, eu boto a zero aqui, ó. Então, é ReleaseDate mais... É... Um tracinho aqui, né? Mais... A categoria do filme. Então, onde que está a categoria? Tem que estar em algum lugar. E gênero, né? Cara, eu vou pegar só o primeiro gênero, tá? Para não ficar muita informação ali. Muita informação. Então, eu vou pegar o... Gens, sei lá como se fala esse negócio, né? Data.gens. Vou pegar a posição zero. E vou pegar o name, né? Name. E aí, falta mais um. Aqui só vai ter filme, né? Então, eu vou colocar um movie estático aqui. Movie. E aqui eu fiz errado, né? Aqui. O info é esse cara. Vamos ver se vai dar certo? Ó, pegou aqui a animação, ó. Manjada? E pegou o ano também, ó. 2021. Vamos pegar um outro filme só para testar aqui? Deixa eu vir pegar o tema recomendação de filme aqui, ó. Vamos tentar ver, ó. WandaVision. Vamos ver se vai pegar aqui. WandaVision ou não, né? Opa. Abriu o cara errado aqui. Abriu Star Trek. Ué, não tem filmes aqui? Aqui, ó. Haya. Hava. É Hava ou Haya? Haya. O último dragão, né? Vamos colocar esse IG aqui, ó. Para ver se vai dar boa. Foi. Mudou? Vral. Está lá, ó. Ah, fala dele. Animação, por coincidência, é o mesmo ano, né? O rating pegou 8. É 8, 8 mesmo? Tipo, 8 bonitinho. 8 bonitinho. A descrição ficou gigante aqui, né? Mas é a descrição que tem, né? Daria para aumentar até um pouco mais, acho isso aqui. E aí mudou os dados aqui. God, né? Só o ano é o mesmo, né? Deixa eu pegar um outro quanto o ano, só para ver se está fazendo certo ali. Frozen. Frozen é antigo, né? Ou não? Esse é o Frozen 2, né? E que ano que é esse negócio aqui? Aqui, ó. 2019. Ih, cliquei no ano, hein? Espera aí. Aqui. Let it go, let it go. Foi, está lá. Brava, né? Mudou o ano certinho, notinha certinho também. Categoria família. Descrição. Dá para aumentar um pouco essa descrição, hein? Vamos aumentar aqui. Já que essas descrições são grandes. Ó, eu acho que é... Vamos ver. Assim está God, hein? 540. Vamos ver aqui, ó. Styles. Moving. O parágrafo aqui, ó. Aqui, 540. Aí ficou mais God. Ok, 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 ok. O que falta fazer aqui? Ah, mudar o background, né? Agora a gente precisa mudar o background e... Errei aqui, né? Isso aqui está dentro do app, né? É dentro do app. Ok, ok. A gente precisa mudar... Este background e imagem. Aqui, deixa eu pegar na minha colinha aqui. A gente tem o link para pegar a imagem aqui. Então, deixa eu botar um console.log aqui, ó. Vou botar um console.log. Chamando de imagem aqui, né? O que vai ser a nossa imagem? Vai ser aquela urrelai que eu acabei de copiar ali, né? Essa urrelai maluca, menos isso aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui. Aqui vai estar o id da imagem. Que é dentro de... Data. Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ó. Backdrop Path. Então, se eu colar aqui... A gente deve pegar... A imagem do Frozen, né? Ó, vou clicar aqui. Vral, está lá a imagem do Frozen. God, né? A imagem está montada aí, ó. E ficou duas barras aqui. Não sei como que funcionou, mas tem duas barras ali. Essa barra tem que remover aqui, ó. Então, é uma barra menos aqui. É assim, ó. Então, vou colocar isso aqui dentro de uma variável, já. Vou chamar de const background... 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 E mais... E aqui a gente coloca... Assim, ó. Aqui gerou o background image. Agora a gente precisa selecionar aqui, né? Então, isso aqui precisa ser o app. Então, a gente precisa selecionar o app aqui. Aqui é um id, então, né? Get by id. A gente passa o app aqui. O app, que é o nosso id aqui, né? Ó. App. E aqui no app... A gente pega a parte de style... E aqui o background image, ó. E o que vai ser o background image? Vai ser a composição da imagem, mais esse linear gradiente. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Vou copiar aqui. Deixa eu fechar até isso aqui pra caber tudo em tela. Então, eu vou colar aqui. Aqui eu preciso fazer um template string. Então, eu vou botar acento. E colei. E aqui no lugar da URL, aqui, ó. A gente vai colocar... O nosso background image. Talvez se chama só de imagem aqui, na verdade, né? Aqui é só a image. Porque aqui é o background image, né? Então, aqui é a imagem. E aqui? Será que vai dar certo? Não sei. Vamos ver. Não sei se precisa dessas aspas aqui, talvez. Vamos ver se vai dar bom. Foi lá. Ah, fala dele, cara. Você não deu o goi. Vamos pegar outro filme aqui, ó. A Raya. Vamos ver se dá boa. Aqui tá o filme selecionado, né? Aqui, Raya. Vamos mudar aqui, ó. Aqui a gente vai melhorar isso aqui, tá? Pra ficar um pouquinho melhor. Foi, ó. Bravo, né? Cara, é massa conectar com o serviço. Porque daí fica tudo dinâmico. Você não consegue mudar os dados aqui. E ainda dá pra interagir melhor. Aqui, ó. Eu vou melhorar... Isso aqui pra não ficar tão ruim de ver. Então, eu vou criar uma função aqui. Uma função chamada getURLMove. Que vai receber aqui um movieId. Beleza? E o retorno vai ser isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu recortar. Assim. Aí aqui a gente vai receber o nosso movieId. E aqui eu vou criar umas variáveis globais. Pra quê? Caso eu quiser mudar a língua ou mudar o API key, né? Então, aqui, ó. Vou criar umas duas variáveis globais. Que a primeira vai ser API key. E quando é uma variável global, a gente acaba... Global, né? Globais. A gente acaba colocando em caixa alta. Então, vou mover isso aqui pra cá. Aqui. E aí, a API LANGUAGE. E aí, a gente coloca esse cara aqui, ó. E aí, no lugar da API key, a gente coloca... Opa! Essa informação. E dentro da language, a gente coloca... Essa informação. Aí, aqui no lugar do patch... A gente coloca aqui, ó. O getMovie... GetWheleMovie, né? Só preciso pegar agora o ID do movie de volta, né? Que eu tinha apagado. Então, eu coloco entre parênteses aqui, ó. E aí, eu consigo colocar a skin numa linha de volta, ó. Assim, ó. E continua funcionando. É que fica mais clean. Vamos ver. Vamos pegar outro filme aqui? Deixa eu pegar outro filme aqui, ó. Vamos pegar o Luca, né? Que era o original. Então, vamos pegar o Luca aqui? Ó. Foi. Mudei. Mudou lá, ó. Brabo, né? Aí, vou fazer uma coisa antes que eu esqueça. Eu vou remover essas informações aqui, tá? Vou deixar vazio. Aí, sempre vem vazio. Aqui também, ó. Aí, fica tudo vazio. Só vou botar uns comentários aqui, né? Só pra você lembrar o que que é. Aqui, eu vou... Data. Data de lançamento. Lançamento. Categoria. Nome. O título. Título do filme. E aqui. Sinops. Do filme. Tá. Descinado nos comentários aqui. E aí, o que que falta fazer aqui agora? A gente tem que criar a nossa lista dinâmica de filmes, né? Então, vou criar uma outra variável aqui. Chamada... Const. Initial. 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 Que é o filme... O filme, né? O filme que vai inicializar, né? Então, tu bota essas variáveis aqui pra você achar. Depois é só mudar aqui, tá ligado? É, eu vou botar um comentário aqui também. Script para inicializar os dados do filme principal. Pau. Vamos ver se tá funcionando ainda. Funcionando normal. Vou atualizar aqui. Dei uma bugadinha no fundo. Por quê? Porque tem um background image lá, né? Então, dá pra comentar esse cara aqui. Nem precisa desse cara aqui. Ele vai carregar meu branco e vai trazer o filme. Daria pra deixar estático também, né? O primeiro. Mas, enfim, aqui é pra tentar ensinar alguma coisa nova, né? Então, aqui é um jeito de inicializar os dados. Agora, falta fazer esse cara aqui, ó. Falta fazer esse cara aqui. Aqui, a gente tem que colocar, ó. Pegar uma lista de filmes, né? Então, aqui, eu vou criar um const. List. Movies. E aí, como vai ser uma lista, dá pra colocar esse primeiro aqui já, ó. Manjaro? E aqui, a gente passa o filme zero aqui, então. E aí, o que sobrar, a gente tem na lista lista lá na nossa web. Manjaro? Então, deve estar funcionando normal. E agora, a gente pega uma lista de filmes. E vamos colocar aqui, hein? Deixa eu colar aqui. Peraí. Fazer assim. Acho que assim tá bom já, né? Então, esse aqui eu colei. Esse aqui. Esse aqui também, que é o Dois Irmãos. Esse aqui. Esse filme fala que é legal também, né? Eu já ouvi a galera falando desse filme. Eu nunca assisti. Mas eu já ouvi falar que é bem legalzinho aquele filme, né? Soul. Mohana. Viva. E esse aqui, né? O Red. Eu vou pegar, sabe qual também? O do Bob Esponja, que não apareceu aqui, né? O Bob Esponja tava ali na lista. Vamos pegar algum do Bob Esponja? O Bob Esponja é o Bob Esponja. Esse aqui, o filme. Esse aqui é o filme. O Bob Esponja, eu vou colocar aqui no início da lista. Eu quero que ele fique aqui no início. Então, eu vou colocar como segundo aqui. A gente vai ter uma função aqui. O que vai ser essa função? Basicamente, basicamente. A gente vai rodar um map nessa lista aqui, né? Uma lista. A gente vai navegar pelo Move, né? E vamos dar um console.log só pra ver aqui. ID. E vou chamar de Move. E aqui eu vou renderizar essa função aqui embaixo. Então, deixa eu botar aqui do lado. Tá lá, carregou todos os nossos ID. E aí, eu vou criar uma função aqui chamada CrateMovie. CrateMovie. Aqui a gente vai receber um Move.id. Que vai ser esse Move aqui, né? Então, a gente vai chamar o CrateMovie. E aí, a gente vai passar um Move.id, que é o nosso Move ali. Então, se eu botar aquele console.log aqui, ele volta. Fica um pouco estranho, tá? Fica um pouco estranho, porque aqui é uma Run Function. Mas é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, se eu botar esse nome de função aqui, ele vai conseguir pegar o nome dessa variável. Então, se eu colocar aqui, ó. Quer dizer, deixa eu copiar isso aqui. Colocar aqui. Aqui é Move.id. E eu vou colocar o CrateMovie aqui, ó. E foi. Deixa eu mudar aqui, ó. Só pra CrateMovie.id. Ó, tá funcionando a partir daquela função, entendeu? A gente pega todos os ID dos filmes aqui. O que a gente vai fazer aqui? Essa mesma chamada aqui. Essa mesma chamada aqui. Esse mesmo fetch, né? Só que a gente vai passar aqui o Move.id. O Move.id. E aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai precisar criar os elementos. Aqui, essas OLs vão estar vazias. Então, aqui essa lista vai estar vazia. Então, eu vou deletar ela aqui, ó. Vou deixar ela vazia. Vou colocar um ID pra facilitar aqui. Então, eu vou chamar de... Tá, eu vou chamar de MoviesList aqui. Assim, ó. MoviesList. Beleza. Aqui eu vou pegar aqui no const. Vou pegar meu MoviesList. MoviesList. A partir do document. GetById. E vou pegar meu MoviesList. O que eu vou fazer em cada MoviesList aqui, jovens? Vou dar um append aqui. Shield. Vou criar uma... Um movie, né? O que vai ser meu movie aqui? O meu movie, meu avalável movie, vai ser um elemento. Então, meu document.create.element. E vou criar uma L. Opa! Uma L. E aqui eu vou botar a estrutura do meu HTML. Então, vou falar aqui dentro do meu movie. Dentro do meu inner HTML aqui. Vou colocar todos aqueles dados lá, né? Todos aqueles dados. Então, eu apaguei aqui, né? Eu fiz besteira. Deixa eu voltar um, pelo menos. Calma lá. Deixa eu copiar isso aqui. E deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aqui. Deixa eu deixar um aqui. Aqui um. E aqui eu deixo esse aqui. Opa! Esse aqui tem que estar aqui. E aqui eu comento esse aqui. Beleza. Meu li vai ser esse aqui. É todos esses dados aqui. O que eu vou precisar do movie aqui, né? Vou precisar do name. Então, const name. Vai ser igual a esse aqui. Aqui. Aqui não é name, na verdade. É category, né? Category. Ou tem um outro nome, né? Gênero, né? Como que é gênero em inglês? Só gênero? 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 Deixa eu ver. Gênero? É assim? Gênero? Gênero. 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 Aqui a gente vai pegar do data. Aquela mesma do campo ali, ó. Aqui, ó. Vai pegar o gênero 1. Eu vou botar dentro do spam. Aqui, agora dentro do strong. É o nosso title, né? Então, aqui é o title do filme. Então, aqui é ponto, title. É title, né? Title. Beleza. Isso aqui eu vou deixar pronto, tá? Porque vai ser o mesmo botão pra todos. Então, isso aqui, ó. Eu vou recortar. Vou colar aqui no topo também. Eu vou chamar de const button play. Play. O que é o const button play? É isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Oi. Aqui também. E aqui também, né? O que aconteceu aqui? Ah, tá. Tá certo. E aqui eu... Faltou o win, né? O button play. E aí, o nosso move vai ser o quê? Vai ser o genri. Mais title. Mais. Button play. E aí, tu vai dar uma pendia no move. Eu acho que vai dar certo isso aqui, tá? Eu espero que dê certo. Tá, verdade? Tem algum erro em algum lugar, hein? Tá ocorrendo algum erro em algum lugar aqui. Ah, faltou aqui fechar parênteses. Deixa eu ver. Fechou agora? Voltou esse parênteses fechado, né? Agora, cruzem os dedos aí. Vai faltar o background, tá? A gente já correu esse cara. Vamos ver se vai dar certo? Foi, ó. Ah, fala dele, cara. Ed. Viva. A vida é uma festa. Mohana. Encanto. Sou. Dois irmãos. Raya. Divertidamente. Bob Esponja. E Luca, né? Porque o Luca é o primeiro filme, né? Então ele tem que estar aqui, né? Pra selecionar ele. E falta mudar a imagem de fundo aqui, né? Essa imagem de fundo. Agora, pra mudar essa imagem de fundo. Isso aqui vai dar um probleminha, né? Deixa eu ver. Como que é mesmo que tá a imagem de fundo? Deixa eu lembrar aqui. Moobies, né? Ah, tá. Esse aqui é mais de boa, hein? Esse aqui é mais de boa. Quer dizer, é de boa. Aqui a gente seleciona isso aqui. Então é dentro da LI, né? Aqui no JS, quando você cria a nossa LI, a gente... Opa! A gente fala aqui dentro do movie. A gente tem nossos estilos, novamente. Nossos style. Style. E ainda tem o background image, né? Aqui, ó. Background image. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, aqui, ó. Pra mudar o background image aqui, ó. Só que aqui, a nossa imagem. É essa, né? Que é desse data aqui, né? Então, a gente muda aqui pra nossa... O linear é o mesmo aqui? Deixa eu ver. Ah, é um pouquinho diferente. Senão, eu ia copiar o mesmo linear, né? Mas é diferente. Tá. Não dá pra usar esse linear aqui, não. E aqui a gente bota a imagem de fundo, ó. Foi? Vai dar certo? Será? Ah, fala dele, cara. Tá aqui todas as imagens, hein? A gente precisa fazer o evento de clique. Eu vou criar... Eu vou ter que fazer uma função de clique. Então, vou fazer uma função aqui, ó. Por exemplo. Então, tá. Vou chamar de set feature move aqui. Então, basicamente, eu vou criar uma função. Aqui também eu vou receber um movie id aqui. Um movie id. E aí, eu vou dar um console.log nele. É, estou selecionando... Só pra testar aqui, né? O filme. Aí, eu passo aqui meu movie id. Aonde que vai estar essa função? No clique desse botão. Então, esse botão tem que ser uma função aqui, né? Que eu preciso passar um movie id aqui pra ele. Então, const... Eu vou criar uma função aqui. É, create... Button... Movie. Aqui também eu vou receber um movie id. E aí, basicamente, essa função vai me retornar isso aqui, ó. Ok. E aqui, vou precisar colocar um clique. E aí, dentro do meu clique, vai ter essa minha função aqui, ó. Obviamente, como eu preciso chamar ela aqui, eu vou botar ela aqui pra baixo. Aqui pra cima, né? Aqui. Deixa eu escrolar aqui. Deixa eu ocultar esse cara. E aqui, eu vou passar essa função aqui, ó. E aí, eu passo o meu movie id como parênteses aqui, ó. Como parâmetro, né? Então, quando eu clicar, ele vai passar esse filme aqui. Pra cortar um pouco isso, eu vou criar um elemento aqui, tá? Ó. Const... Pra encurtar um pouquinho mais aqui. Document.create... Element. Vou criar um botão. Aí, dentro do meu botão, ponto, innerHTML. Ah, agora que eu vi que eu coloquei um clique no lugar errado também, né? Seria aqui, ó. O winner vai ser isso aqui, a nossa imagem. E aqui, dentro do botão, eu posso citar o atributo, né? Deixa o atributo. Citar o atributo.com.br.com.br. Dá um clique. E aqui, eu passo a minha função aqui. Assim. E aqui, eu retorno o meu botão. Vamos ver se vai dar certo. E aqui, eu passo o createButtonMove. E aqui, eu passo o nosso move aí, né? Vamos ver se vai dar boa. E deu ruim, hein? Ah, esse aqui tem que ser um append, daí, né? Ah, esse aqui, como elemento, tem que ser um append, cara. Aí, lascou. Pão, 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 pão. Hum. Deixa eu ver. PaintShield. Ah, criou o botão, pelo menos. Tá, o append deu certo. Por que eu precisei colocar o append? Porque isso que é um elemento, né? É um elemento HTML, então, mas dá certo. Agora, a dúvida que não quer calar, é se deu certo ou um clique daquele jeito. Ó, tá lá. Bom, o clique tá lá. Vamos ver se clicar vai dar certo. Ah, fala dele, cara. Agora, você tem que criar uma função pra recetar esse filme aqui agora, porque a gente já tem o ID do filme. Vou botar pra main, acho que main fica legal. Main fica legal mesmo. MainMove. SetMainMove. Aí, essa função vai ser tipo isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser aquela função. Então, esse código aqui, ó. Ele vai estar aqui. Aí, aqui a gente vai passar o nosso move ID. Manjaro? Aí, a gente apaga aqui. E bem aqui no finalzinho, pra ter uma função de inicializar. Então, eu vou escrever aqui, ó. Era aquele comentário que tava lá, que eu acabei de pagar, né? Podia ser aquele comentário que tava lá. Vou copiar ele aqui. Aqui embaixo vai estar o script de inicialização. Então, aqui a gente vai chamar o SetMainMove. E aqui, a gente passa dentro da lista de filmes, a posição zero. E aí, se eu clicar aqui, que rupem os tambores. Foi. Mudou. 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 Cara, esse aqui tá muito grande. Aqui a gente tem que colocar um negócio que vai diminuir também. Gode, né? E dá pra voltar pro look aqui, hein? Eu vou criar uma outra variável global aqui, pra imagem. Aqui, ó. Se repete isso aqui. Então, eu vou criar uma variável global pra isso também. Esse button play, a gente nem tá mais usando, né? Deixa eu até apagar ele. Aqui eu vou chamar de Base... Base, o real image. E é essa imagem. É só o real aqui, ó. E aqui, a gente faz assim, ó. Faz isso aqui. E faz um concat. Gente, concatena a string. Aí fica mais bonitinho, entendeu? Base, o real image, mais... O id da imagem. Aí fica bem mais bonitinho. Então, aqui fica assim. E aqui também, ó. Só vou mover essa variável pra cima aqui. Tá? Então, essas aqui são variáveis globais. Esse aqui é o select do Moves List. E aí fica isso. Aqui dá pra mover, deixa esses dois juntos. Eu acho que assim ficou organizado as funções. Então, tá precisando de tudo certinho aqui, né? Uhum, o scroll tá bonitinho aqui. Tá. Vou fazer só mais uma coisa. Vou botar um limite de caracteres aqui, tá? A gente consegue limitar quantas linhas vai ter um parágrafo. Então, a gente vem no Moves... Na verdade é Movie, né? Dentro do parágrafo, a gente fala aqui, ó. Aqui a gente vai ocultar se passar de um certo número de linhas. E aqui a gente fala o número de linhas, ó. Que vão ser exibidas. Acho que só esse aqui já funciona. Ó, foi. Aí ele faz um spread aqui, né? Como se fosse de continuação. Aí a gente limita, daí não fica tão grande. Qual que era bem grande? Eu acho que o da high aqui, né? Aí fica mais... Fica mais agonizadinho. Dá pra você ter um pouquinho mais, eu acho, hein? Seis, eu acho. Não sei, já é muito. Cinco, então. Cinco. Cinco tá bom. Então é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido e todos o desenvolvimento do código aí. Então, só recapitulando o que foi feito aqui. Construir uma parte do HTML, então toda a lógica aqui, né? A semântica do... Tem esse códigozinho que dá pra apagar, né? Não precisa estar mais aqui. Toda a estrutura do nosso HTML, as importações globais aqui, enfim, toda a parte de estilização. E o core aqui, né? O mais legalzinho aqui foi brincar com o JavaScript, né? Integrando o KPI, gerando a lista de filmes aqui dinamicamente. Então, seria um novo filme aqui e ele vai aparecer lá. Também dá pra mudar o filme de capa, né? Só mudar aqui, então que já muda o filme que tá sendo setado por ali. E também o evento, né? De clicar aqui e poder mudar o filme de destaque, né? Então, poder selecionar um filme. Então, deu pra brincar bastante nesse vídeo aqui. O que que fica pra um próximo vídeo? Adicionar responsividade. Esse app não tá nada responsivo, então eu nem vou brincar... Nem vou diminuir a tela aqui pra não ficar todo cagado aqui. E aí, o que eu penso? Deixar isso aqui responsivo no mobile, aonde esse menu aqui, que hoje ele não tem funcionalidade... Clicar aqui e talvez listar esses filmes a partir desse menu, sabe? Então, dá pra brincar com esse cara aqui, que hoje ele não tem nenhuma ação. Aí, aqui na descrição do vídeo vai ficar... Todos os links possíveis, né? O link de onde você consegue pegar a parte da API do TMDB, né? O link do repositório, o link do Figma, então eu vou estar todos os links na descrição do vídeo. Então, é isso aí, meus queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, aquele clássico frase, lá, deixe seu comentário, o que poderia ter melhorado aqui. Ou se curtiu mesmo, deixa um legal, gostei. Ou um like no vídeo e se inscrever, cara, pra ajudar aí no engajamento aí. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!